Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Para saber se eu mato a saudade Ou quem amou sou eu E cai-ma-tacai, cai-ma-tacai, cai-ma-tacai Eu sei Quando eu souber não diga mais ninguém Ei! Se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Se ela não parar e tu não tiveres coragem em atender Tu já sabes o que é que vai acontecer E eu vou descer a minha escada para estragá-la O telemóvel, o telelei eu vou partir O telemóvel, o teu e o meu eu vou estragá-la O telemóvel, o teu e o meu eu quero viver E diz que é melhor o telemóvel E se eu partir o telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só guardo aquilo que é meu Vou para ver se a saudade move Vem na volta, quem morra sou eu E cai-ma-tacai, cai-ma-tacai Eio 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 Eu sei que a saudade está morta Quem mandou a flecha Fui eu Quem mandou a flecha Fui eu Quem mandou a flecha Fui eu